Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar da correção do quiz, para participar do quiz e de outros eventos aqui do Matemática para Passar, para você ficar por dentro de tudo o que acontece, siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Recadinho dado, sem lero-nero, caneta e papel na mão e simbora. Correção do quiz MPP. Equivalências lógicas com o método MPP. E você já sabe, indo direto ao ponto, você já sabe como começa o pagode. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere a seguinte afirmação. Hélio é casado ou Luana é solteiro? Uma equivalência lógica. Uma equivalência lógica da proposição apresentada está contida na alternativa. Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, analisando, né? Essa é uma questão de equivalência lógica. Ficou muito claro para a gente. Só que é uma questão de equivalência lógica de quem? Do ou. É uma equivalência lógica do ou. Legal. Já analisei. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Qual é o bizu para encontrar a equivalência lógica? Técnica R, né? É a segunda técnica do método. Qual é a forma correta de se resolver isso daqui? Qual é o bizu? Né? Equivalência lógica do ou. Equivalência lógica do ou, cara, é o Neymar. Equivalência lógica do ou. Equivalência lógica do ou. Equivalência lógica do ou, é o Neymar. É o Neymar. Só que nós brincamos, né? É o Neymar voltando, né? É o Neymar voltando. Vou até botar aqui melhor. É o Neymar voltando. Seria o quê? O C, então, na equivalência, ele não virou ou? O C, então, na equivalência, ele não virou ou? Então, o ou, né? Na equivalência, ele vira o C, então. É a mesma coisa. Regrinha do Neymar. Só que agora eu vou trocar o ou pelo C, então. É a mesma coisa. Então, aqui, ó. Primeira coisa. Troca o ou pelo C, então. Troca o ou pelo C, então. E bota o Neymar para jogar. Ó. Bota o Neymar novamente em campo. Ó. Nega a primeira. Mantém a segunda. Então, L é casado, vai ficar L não é casado. Mantém a segunda. Luana é solteira, vai ficar exatamente assim. Luana é solteira. Então, fazendo a leitura aqui da equivalência, se L não é casado, Então, Luana é solteira. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação, matricule-se agora mesmo no nosso curso TRIAD MPP. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você, sendo aluno TRIAD, você vai levar, se liga, um módulo, ó, um módulo completo de matemática básica, de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, rota de estudos personalizada no grupo do WhatsApp, e mais o suporte Tira a Dúvida do Alô. Ou seja, são cinco cursos em um só. E cada curso, ó, 497. O que seria a rota de estudos personalizada? Você, sendo aluno TRIAD, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp, uma comunidade, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. Olha que legal. E ali nesse grupo, nós vamos estar te guiando. Nós vamos montar para você uma rota de estudos. Você vai mandar o seu edital e ali a gente vai criar uma rota personalizada para você. Ah, Marcão, e para tirar dúvida, como é que eu faço? Dentro do curso, abaixo de cada aula, você tem um suporte. Você não está sozinho. Legal? Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas, fomos além, ó. Tem sete bônus exclusivos para você, ó. Bônus 1. Curso de Raciocínio Lógico para o SESP. Bônus 2. Curso de Matemática para o SESP. Bônus 3. Raciocínio Lógico Analítico. Bônus 4. Curso de Exercícios das Principais Bancas. Bônus 5. 20 simulados de matemática. Bônus 6. 30 simulados. E bônus 7. E-book. 10 e-books. Totalizando 833 questões comentadas em PDF. Então, continha de padaria, né? Se somarmos aqui, ó. Todos esses valores. Ó, tudão. Tudão, tudão, tudão. Seu curso sairia por mais de 5 mil reais. Só que hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12,7209. Ou seja, você está levando 2 anos pelo preço de 1. Se você pagar à vista, você vai pagar R$ 6,97. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí o número dele aí no chat. E também deixamos aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Beleza? Então, família, é isso aí. Recado foi dado. Agora é com você. Vem estudar com a gente. Valeu? Forte abraço. E insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tchau. Obrigado.